Oi Cláudia, boa tarde! Eu começo a matéria aqui na cozinha pra falar que nós, mulheres, mexemos com várias coisas perigosas durante o nosso dia a dia. Por exemplo, panela de pressão, tem aquela frigideira, por exemplo, com óleo bem quente que a gente usa pras frituras, também é perigoso. Na própria cozinha nós temos a faca, perigo, hein? E a gente sabe manusear tudo isso, não é? Então, por que cargas d'água nós temos dificuldade em mexer com uma furadeira? Por que a gente acha que isso é coisa de homem? A gente vai ver que isso não é só coisa de homem e que a furadeira não é um bicho de sete cabeças e que ela pode auxiliar muito nas coisas em casa. Dá pra gente colocar prateleira, dá pra gente fazer banquetinhas, muita coisa e sem medo. Quem vai me ajudar é a Mari Pavan, a gente já tá na cozinha da casa dela e agora o próximo passo é a gente saber um pouquinho sobre a furadeira. Deixa que eu faço e vem comigo! Pronto, e a Mari já tá aqui do meu lado e hoje o assunto é furadeira. Eu falei pras pessoas em casa, Mari, que a gente usou a sua cozinha pra mostrar que as mulheres, nós mulheres, enfrentamos vários perigos no dia a dia e que a gente sabe manusear muito bem essas coisas todas que a gente encontra, né? Fora várias outras, não só na cozinha, né? E por que a gente tem tanto medo da furadeira? É verdade, a gente vê por aí que tem muita gente que tem mesmo medo da furadeira, né? Eu acho que tem uma coisa meio, ela é barulhenta, ela precisa de um pouquinho de força e tem sempre aquele medo, e se eu furar errado? E se eu acertar um cano? Então eu sinto que tem muita gente que às vezes fala Ah, eu vou chamar alguém ou eu não vou nem me meter a tentar por medo. Mas é isso, muitas vezes a gente mexe com coisas até muito mais perigosas e a furadeira a gente, ó, tira de letra. Tira de letra. Então só lembrando um pouquinho, Mário, vamos lembrar de novo a Mário é idealizadora do Agiliza Lab e ela ensina nós, mulheres, a mexer com várias coisas a não ter medo de várias coisas dentro de casa porque a gente pode e a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, não é? Exatamente, a gente é pouco ensinada a essas coisas, né? E aí quando a gente sai de casa, vai morar sozinha a gente fica dependendo ou de alguém, de um amigo, do namorado, do porteiro, do zelador ou tem que pagar pra fazer serviços que às vezes são super simples e que a gente conseguiria fazer tendo só um pouquinho de informação. Então o Agiliza Lab, ele tem essa proposta de ensinar a gente a se virar melhor nos perrengues do dia a dia. Existem tipos de furadeira? Existem. Tem uma coisa que é muito importante de saber quando, se você não tem uma furadeira, vai comprar uma que é, existe uma função na furadeira que é específica pra quando a gente vai furar parede. Tem furadeiras que são do tipo hobby que é só uma furadeira que a gente liga e desliga na tomada às vezes tem uma velocidade, mas quando a gente vai usar furadeira na parede ela tem que ter uma coisa aqui, que é esse botão aqui, ó que chama função impacto. E aí tem dois tipos também, tem com fio e tem sem fio. Essa, nesse caso, ela é também uma parafusadeira. Qual que é a diferença? Eu consigo regular, ó, então aqui ela tá devagarinho eu consigo regular a velocidade e ela tem um botão que ela aperta e desaperta. Então ela roda pros dois lados. Além da furadeira, vamos precisar de broca e buchas do mesmo tamanho. Parafuso, chave Phillips ou de fenda e nível bolha. Além das prateleiras e da mão francesa. Com tudo isso separado, mãos à obra. Aqui está o nosso objeto do desejo, a parede e a furadeira. É isso aí. Ah, e tem uma coisa que é importante falar, que é a gente precisa apertar, colocar a broca, né na boca da furadeira, que chama mandril e aí tem sempre uma pecinha que fica meio perdida que pendurada, que ninguém sabe para que serve ela chama chave, deixa eu trocar de mão chave de mandril. Ela tem como função apertar a boca da furadeira então eu venho, posso rodar com a mão aqui, tá vendo? Ela tem, ó um, dois, três furinhos. Eu coloco essa chave aqui e aperto. Então, é bem importante que a broca esteja bem presa porque senão ela vai rodar em uma velocidade muito alta e ela vai fazer força dentro da parede então isso é uma das principais questões de segurança para colocar. Então, ó, apertei bem. Se você estiver insegura, ah, não sei se eu apertei direito, dá mais uma volta. Muita gente fala assim, ah, eu não tenho força para usar furadeira. E é o famoso, não é força jeito. Tá. Só que a furadeira, ela tem um peso, né? Ela não é pesada, mas ela tem um... Não, mas ela tem um peso. Um pesinho. Aí, né? Então, tem uma coisa que não é tanto força, mas é firmeza na mão. Então, eu sou destra, né? O que eu vou fazer? Eu vou apertar o gatilho com a mão direita. Com a mão esquerda, eu apoio a furadeira. Eu não furo ela assim. Porque depois de um tempo, ela tende a cair ou eu posso me assustar, às vezes, com a vibração. Então, eu seguro ela aqui. Vou estar com ela bem firme. E eu falo sempre que, vamos supor, às vezes você vai fazer um furo mais alto ou um furo mais baixo. O ideal é tentar furar com a mão meio nessa direção aqui do peito. Porque a gente tem mais firmeza. A furadeira, ela entra sempre em 90 graus. Então, eu não entro com ela assim. Não entro com ela assim. Reta. Ela sempre reta. E eu preciso dizer pra furadeira pra onde ela tem que ir. Sim, bora minha gente. Então, a gente vai fazer um furo aqui. Tem uma coisa que é bem chata quando a gente tá furando a parede, que é limpar o pó depois. Isso é verdade. Então, uma coisa que te ajuda é pegar um envelope, você coloca aqui uma fita crepe e vem e coloca logo embaixo. Eu vou até dar uma diminuidinha. Colocar bem aqui. Porque aí, todo pó que for cair na furadeira, ele cai aqui e a gente não precisa limpar depois. Tudo que a gente faz com a furadeira, que eu expliquei, da gente vir, colocar a broca, apertar, a gente faz com ela fora da tomada. Porque muitas vezes eu posso bater o dedo aqui e ela funcionar sem que eu queira, tá? Então, a gente já colocou a broca, eu já sei que ela tá bem presa, eu vou vir e vou colocar ela na parede. Na parede não, desculpa, na tomada. Eu encosto aqui, né? Coloco na função impacto. Aí, lembra, tô aqui com o pé na frente, tô apoiando ela aqui, eu vou apertar e vou fazer meu furo. Quer fazer você? Quero. Tô com medo. Quero. Será que eu vou conseguir? Seguir as dicas da Mari. Ah, eu adorei! Gente, isso é muito bom. Você tem que fazer pelo menos uma vez na sua vida. É muito bom isso. Não é maravilhoso? É tipo, puro poder. Puro poder. Agora que já virei a amiga da furadeira, o próximo passo é colocar a bucha até o final. Depois, o parafuso. E trabalho feito. Prateleiras. Usamos um furo que já existia na parede e fomos fazer o segundo. Tem uma dica que é pra prateleira de mão francesa, ela às vezes é difícil de ajeitar o nível. Então, o que eu recomendo? Em vez de furar uma, furar as duas direto, o que a gente vai fazer? A gente vai furar, vai colocar o parafuso, eu vou colocar a madeira que vai por cima e aí eu vou colocar o nível já em cima da prateleira. E aí, uma vez a prateleira tendo pronta, eu marco outro, tiro a madeira, porque ela vai estar solta, a única que vai estar presa na parede é essa aqui, furo a outra e eu já garanto que ela está no nível. Tá? Furos feitos. Colocando a mão francesa. Vou colocar o parafuso. Então, eu coloco o primeiro parafuso aqui. Essa aqui é uma chave Philips, né? Aquela de cruzinha ou demais, né? Vou já prender a outra aqui, pra depois parafusar até o final. Faz a mesma coisa do outro lado. Aqui, Ab, é uma parte meio chata, porque exige duas pessoas, tá? É bem difícil fazer sozinha. O que a gente fez? A gente apoiou a prateleira desse lado, marcou com o nível e aí eu marquei aqui a prateleira. Então, a gente garante que ela não vai ficar torta, tá? Legal. Agora é a hora da verdade, Ab. Vamos ver se ficou reto, se a gente fez um bom trabalho. Então, a gente vem, apoia a peça que a gente vai colocar. E agora é a hora do prender na barriga, hein? Ó, retinho! Boa! Vai, Tini! Muito bom!